FURA PURRA Uma pergunta aí bem rapidinho Daí depois já vou sendo a linha Porque já está bem extenso Uma das razões que me traiu A leitura dos seus artigos, dos seus livros É a clareza É a clareza da tua linguagem E também tem muita gente que o senhor indica Autores bons E também pessoas muito religiosas Pessoas muito sábias que tem uma linguagem muito clara E minha pergunta é a seguinte Qual é a relação que existe Entre a sabedoria E a linguagem A retórica e a expressão Eu queria saber disso do senhor, porque o senhor é bem Bem claro nisso E é só isso, então um abraço E voltemos no outro dia Tchau, tchau Obrigado Ora, pra mim eu sempre adotei Como orientação Eu só queria uma coisa Eu como escritor, o meu único Ideal Era conseguir Mostrar aquilo que eu estava vendo Mas exatamente como eu estava vendo E de modo que não existisse Margem de confusão Eu queria escrever de modo que Entre eu e o leitor O soberano fosse o objeto Quer dizer, a coisa da qual nós estamos falando É que é importante Não importa eu E não importa você Só importa a coisa da qual nós estamos falando Quer dizer, fazer com que o objeto O assunto Aparecesse Como que tomasse corpo Na frente e se tornasse visível Esse sempre foi O meu objetivo Quer dizer, eu treinei Treinei Forcei A minha linguagem Até o extremo limite Do que Do que Eu podia Para alcançar o senso Vamos dizer De evidência Isso significa o seguinte Que Eu jamais posso reforçar O que eu estou dizendo Além do que o objeto admite Quer dizer Eu jamais posso tentar criar Uma realidade Mediante a linguagem Que é como se faz Hoje em dia Todo mundo Usa A ênfase Tentando criar Uma impressão Com a ênfase Eu não posso fazer isso Quer dizer Eu tenho que dar a coisa Exatamente Na Na medida que ela está Isso não quer dizer Que eu não posso Não posso enfatizar Claro que posso enfatizar Quando a coisa é enfática Por exemplo Quando Quando eu digo assim O comunismo matou mais gente Do que todos os terremotos Epidemias Flagelos do século XX Somados Isso não é ênfase Eu estou usando isto Como Figura de linguagem Mas Ela é inteiramente Baseada Numa quantidade real Né Então Eu mesmo chamo a minha técnica De retórica Dialetizável Quer dizer Você na dimensão De um artigo de jornal Você não pode Dar a prova Do que você está falando Você só pode indicar Sumariamente a prova Então você Usa Às vezes um recurso Linguístico persuasivo Mas Se Esprimido Eu posso dar a prova Dialética integral Sempre a prova está ali embaixo Quer dizer Sempre eu estou dizendo Um por cento do que eu sei Ou do que poderia dizer Tá certo É por isso que as pessoas Que vem discutir comigo Sempre acabam se ferrando Porque Eles sempre falam a mais Do que sabem Eles querem forçar a natureza Forçar a linguagem Tá certo Para ser persuasivos Eu nunca faço isso Eu estou dizendo sempre a menos Mesmo quando parece que eu estou exagerado Eu estou dizendo a menos A menos A menos Tá certo Quer dizer Eu estou fazendo de maneira que o próprio objeto O próprio fato Fale por si Essa é mais ou menos a técnica Agora